E hoje a ideia é fazer o nosso primeiro camping selvagem, na estrada mesmo. Vamos encontrar algum lugar pra ter essa experiência aí e ver como vão se sair no nosso primeiro acampamento selvagem. Vim aqui na pousada Arcanjo Rafael, a casa da bizoca viajante, da nossa amiga Rebeca e do nosso amigo Weber, porém eles não estão aqui, eu acho. Então vamos partir, vim dar um tchau pra eles, mas não tinha ninguém. Então agora o jeito é procurar um posto de combustível, encher o tanque, que hoje vai ter muita aventura. Vamos pegar a estrada de chão, passando então a cidade de Urubici, Santa Catarina, aqui na Serra Catarinense. Uma cidade muito bonita e muito turística também. Boa tarde, amigão. Pode completar. Já estamos abastecidos, Urubici está logo aqui atrás de mim. Dessa vez vamos fazer um caminho alternativo, pois eu estou saindo aqui do oeste do estado de Santa Catarina. Eu estou saindo aqui do leste do estado de Santa Catarina, indo para o oeste. E dessa vez vamos fazer por estrada de chão, o máximo de estrada de terra possível. A intenção amanhã é chegar em Chapecó, Santa Catarina, evitando o máximo possível de asfalto. Então bora lá. Agora três e meia da tarde, saindo aqui da cidade de Urubici. Vamos ver até onde nós conseguimos rodar hoje, que vamos fazer nosso primeiro acampamento roots na estrada. Estamos percorrendo então na SC370, onde nós entramos nela na cidade de Urubici. E a próxima cidade para frente será a cidade de Rio Rufino, algo assim. E essas formações rochosas aqui deixam a paisagem ainda mais bonita. Vem uma olhada. Você está doido? E o mais interessante de rodar por caminhos alternativos aqui na região, é que você descobre o tanto de beleza que tem aqui por volta. Muitas pousadas, muitas pequenas fazendas, propriedades, né? Uma mais bonita que a outra. Várias comunidades. Muito gostoso rodar por aqui. E essa que vocês estão vendo então, é a cidade de Rio Rufino. Aqui na Serra Catarinense. Vou dar uma volta aqui pela frente da igreja e depois eu vou retornar, porque nós vamos ter que sair lá na entrada da cidade. Olha só, as dadinhas bem pequenas, dadinhas no interior. Eu amo o Rio Rufino. E por aqui já acabou a cidade, pelo jeito. Bom, viemos daquela direção, da cidade de Rio Rufino. Esta é a SC112. Então saímos dela e vamos pegar a estrada de chão de novo. Cara do céu, dê uma olhada que paisagem mais linda. Você está doido? É de ficar bobo rodar por aqui. Ah, se hoje tivesse um pouquinho mais quente, daria um banho legal aqui. Dá uma olhada. E aqui embaixo tem outra ponte. Provavelmente quando chove demais, a água deve passar por cima dela para terem feito essa ponte nova aqui. Bom pessoal, quem vem acompanhando os últimos vídeos aí do canal, viu que eu comentei que eu estava afim de vender a CG para pegar uma motinha de menor valor, né? E alguns dias atrás experimentei dar uma olhada na internet, ver o que eu achava. E não é que eu encontrei uma popzinha 2013, uma pop 100. E é na cidade bem próxima de onde minha mãe mora. Então, daqui uns dois ou três dias eu vou estar passando por lá, vou dar uma olhada nessa pop. Vai que dá negócio. Aí eu compro essa pop e deixo a CG parada em casa. Na segunda não foi, teve que botar a primeira. E essa batida que ela dá às vezes aqui na frente, é o fim de curso mesmo do amortecedor. É, não vale segunda mesmo, tem que ser primeira. Bom, se a minha ideia era pegar uns caminhos mais alternativos, eu acho que eu acertei. Você tá doido, dá uma olhada. Onde viemos parar. Mas enquanto tiver estrada, vamos indo. Passemos dentro de várias propriedades particulares ali pra trás. Onde mal é a pena, eu tinha um carreiro pra passar. Mas, tá bom, se tem estrada aí pra frente, é sinal que tem saída. Pelo menos aqui no mapa está dizendo, né? Olha só, bicho, você tá doido. E pelo jeito faz tempo que ninguém passa aqui, porque não tem nenhum sinal de carro aqui. Cê tá doido, Joanela. Se era a aventura que tu queria, tu encontrou. Olha só a estradinha que nós peguemos aí. E não tem sinal de carro que passou por aqui nos últimos dias. É um trecho meio que isolado, mas tá sendo divertido. Bastante pedra, mas tá divertido. Bom, vou explicar um pouco melhor pra vocês a rota que nós estamos fazendo. Como eu comentei, a ideia era sair de Urubici, ir até Chapecó, pegando o máximo possível de estrada de terra, né? Estradas não pavimentadas. Então, olha só, deixa eu explicar melhor pra vocês. Aqui está Rio Rufino, como vocês podem ver. E nós seguimos por dentro. Estamos aqui agora. Vamos andar mais 30 quilômetros para sair aqui na SC114. Então, o que que isso quer dizer? A BR-282, ela corre aqui pelo lado, ó. E nós estamos indo paralelo a ela por estradas não pavimentadas. E hoje a ideia é fazer o nosso primeiro camping selvagem. Na estrada mesmo. Vamos encontrar algum lugar pra ter essa experiência aí e ver como vão se sair no nosso primeiro acampamento selvagem. E comecemos a perder as coisas. Cadê a tampa aqui do nosso porta-treco? Voltei a pedra na caminhada e pra trás, nem sinal. Deve ter ficado nas ladeiras e nós subimos e ir pra trás. Então, o jeito vai ser fazer alguma gambiarra com a fita aqui mesmo pra não perder o resto das coisas que está aqui dentro. É, galera. Não tá fácil achar um lugar pra acampar. Saí da BR-282, né? Que está logo ali em cima. Peguei uma estrada paralela. E aonde você vai, por aqui, tem cerca. E eu não sou doido de pular uma cerca pra acampar. Mas vamos continuar procurando. O problema é que logo já vai estar escurecendo. Aí dificulta um pouco. Cara do céu, onde você vai, tem cerca, bicho. Até pensei em acampar por aqui, mas tem muito mato e está muito perto da estrada. E vou tentar encontrar um lugar um pouco melhor. Vamos encontrar, galera. Ainda tem um pouquinho de luz do dia. Mas já são sete horas já. Achei outro lugar aqui. A BR-282 está passando aqui na frente. Teve um acesso aqui. Tinha uma estradinha que não tinha nenhuma marca de carro, nada. Falei, vou sair ali. Porém, seria um lugar bom. Mas olha só. Quem passa aqui da BR-V. E aqui já tem cerca de novo. É, não está fácil. Mas vamos continuar procurando. É, eu acho que o acampamento vai ser por aqui hoje. Bom, galera. Então, depois de tanta busca, acho que encontramos um lugar para acampar aqui. Olha só. Aqui atrás tem uma floresta de pinos. A BR-282 passa aqui para baixo. Digamos que uns 100, 150 metros aqui para baixo. Aqui está a nossa companheira. E eu achei esse galpão aqui abandonado. Aí tem pessoas que vão dizer. Ah, mas isso aí não é uma área privada? Talvez seja. Porém, estava tudo aberto as porteiras ali. Isso aqui tem sinal que está abandonado. E eu não vou fazer nada de errado aqui, né? Só vou passar a noite. Olha só. A vontade era até de dormir aqui dentro. Mas vou armar a barraca lá fora. Olha só, tudo abandonado. Bom, vou esperar mais um pouquinho ali. E se não acontecer nada, não aparecer ninguém, eu vou montar a barraca aqui fora. Aqui na frente mesmo. E olha só o que nós temos para comer hoje. Vocês sabem o que é isso aqui? Tapioca. A tapioca da Elisa. A tapioca que mais parece sagu. Então, meu, muito obrigado, Elis, por ter mandado isso aqui para mim. Vai servir de janta. Era de meio dia, quando ela pediu se eu queria levar. Eu falei, não, não quero levar não. Ela falou, tu vai se arrepender de noite. Eu falei, então daqui que eu vou levar, então. Deu certinho. Vai dar bom demais. Estou bloqueado de fome. Então eu vou comer isso aqui. E daqui a alguns minutos, se Deus quiser, não acontecer nada. E aí vamos montar o acampamento. É até engraçado, galera. Porque a primeira vez que a gente vai fazer isso é... Dar um pouquinho de medo, eu confesso para vocês. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Não vai ser o bicho de certa cabeça, não. Já jantamos. Já comemos nossa tapioca. Já montamos a barraca. Não gravei nada para vocês porque estava escuro. Mas olha só. Botei todas as coisas para dentro. Pensa na bagunça. Baú, as coisaradas, tudo meio jogado aí. Porque já era noite, né? Vou guardar a tapioca para comer amanhã. E aqui está o resto da bagunça. Você está doido. Mas tudo certo, graças a Deus. Bom que encontramos um lugarzinho para nós dormir hoje. Nosso primeiro camping selvagem. Vai ser uma experiência muito legal. E era isso aí. Estamos uns 20 quilômetros para frente de Lages. As margens da BR-282. E amanhã é um novo dia. Vamos ver o que o dia da manhã nos aguardo. Hoje eu rodei em torno de 150 quilômetros. Sendo eles uns 80 de estrada de chão. Estrada não pavimentadas, né? E o restante de asfalto. Beleza, galera? Então, obrigado a você que chegou até aqui. Um abração. Fique com Deus. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Pois me ajuda muito. E é de graça. E até o próximo vídeo. Até amanhã, no caso. Valeu. E é de graça. E é de graça.